Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. O presidente da Argentina, Maurício Macri, fez hoje uma visita oficial ao Brasil. Ele e o presidente Michel Temer assinaram atos administrativos que estreitam ainda mais a relação entre os dois países. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite outra vez. Olá, Roberto, boa noite. Olha, Roberto, foram ao todo quatro atos de cooperação. Dois deles estão mais ligados a questões diplomáticas e consulares, como, por exemplo, a troca de informações entre os dois países sobre a dispersão de brasileiros e argentinos no mundo. também conhecida como diáspora. Um outro ato está ligado à defesa civil, a possibilidade de profissionais que atuam na área cruzarem a fronteira entre os dois países em casos específicos de emergência. Esta cooperação já existe e foi reforçada nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto. E o quarto ato diz respeito a três áreas, produção, economia e a convergência dessas duas áreas, incluindo a atividade industrial. A expectativa é que se intensifiquem reuniões empresariais, feiras internacionais e mesmo projetos conjuntos do Brasil e da Argentina em outros países. Lembrando que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No ano passado, a relação bilateral Brasil-Argentina teve um montante de 13 bilhões e 400 milhões de dólares no comércio, o que representou um aumento de 4,5% em relação a 2015. A Argentina também é o maior comprador de bens manufaturados, aqueles que têm maior valor agregado do Brasil no mundo, como por exemplo, automóveis e autopeças. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações aqui para a gente. Facilitar o repasse de recursos, mas sem deixar de lado a fiscalização e a transparência. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou hoje as mudanças que devem trazer mais economia e eficiência ao Sistema Único de Saúde e o SUS nos municípios. Com as novas regras, o Ministério da Saúde pretende flexibilizar o uso das verbas federais por estados e municípios. O repasse de recursos antes eram realizados em seis blocos que se dividiam em atenção básica, que envolve programas como saúde da família, assistência farmacêutica para medicamentos, assistência de média e alta complexidade, que abrange ações como exames, cirurgias e transplantes. Vigilância em saúde, que atua na prevenção de doenças e vigilância sanitária, investimentos sobre as novas obras e gestão, que compreende qualificação dos profissionais da saúde. Agora, as transferências federais serão realizadas em apenas duas modalidades, custeio e investimento. Segundo o Ministério da Saúde, no modelo antigo, 5 bilhões e 700 milhões de reais da área ficaram paralisados em 2016. Com a mudança, estados e municípios terão mais liberdade para investir em diferentes setores. Com o planejamento municipal de saúde, com o conselho funcionando, com o relatório anual de gestão onde se presta conta, nós vamos avançar na construção do Sistema Único de Saúde. Outra medida anunciada pelo Ministério foi a mudança na forma de financiamento da construção, ampliação ou reformas de obras da área da saúde, como por exemplo, hospitais, centros e postos de saúde. A partir de agora, o repasse de recursos federais para essas construções será feito em parcela única. Com a segurança, a garantia do repasse antecipado, nós vamos ter mais empresas, mais construtoras interessadas em fazer obras para a área da saúde. O Ministério também vai intensificar a fiscalização. Os municípios deverão cadastrar o projeto no Sistema de Monitoramento de Obras Fundo a Fundo, o SISMOB. É um grande avanço para que a saúde esteja, de fato, atendendo em cada local do Brasil a necessidade daquela população. Aumentou muito a transparência e a fiscalização. Quando houver alguma denúncia efetivamente concreta de algum desvio, aí o Dena SUS, o Departamento de Auditoria do SUS, irá lá e fará a verificação. Antes de chegar ao mercado, qualquer jogo passa por uma avaliação para classificação indicativa. Os responsáveis por isso monitoram, por exemplo, o conteúdo sexual e de violência. Aqui no Brasil, quem cuida desse processo é o Ministério da Justiça. Antes mesmo de começar a andar e a falar, Arthur já interagia na Rede Mundial de Computadores. Hoje, aos 10 anos, é fã dos jogos online. A brincadeira da criança é acompanhada de perto pelo pai. A preocupação começou agora, que ele já entrou na fase de pré-adolescente e o interesse por outras coisas, por conversação, por interagir com os participantes na rede, aumentou e a preocupação agora ficou um pouquinho maior. Antes de qualquer jogo chegar à tela do computador do Arthur, ele passa por uma avaliação que considera a presença de cenas com violência, com conteúdo sexual ou com o uso de drogas permitidas ou proibidas. Um trabalho que é feito com o uso do IARC, um sistema internacional de classificação etária representado por 35 países, entre eles o Brasil. Em três anos, cerca de 4 milhões de jogos online foram avaliados. Há um sistema denominado IARC, ao qual o Brasil aderiu a partir de 2014, e esse sistema permite uma classificação ágil de jogos virtuais. Em poucos minutos, o desenvolvedor respondendo um questionário, muito fácil, intuitivo de ser respondido, ele automaticamente já recebe a classificação segundo o critério de cada país, automaticamente, e pode colocar aquele seu jogo mundialmente. Ele pode ser lançado mundialmente e ele passa a ser automaticamente classificado em todos os países que aderiram ao IARC e o Brasil um deles. E na hora de conferir se a recomendação está realmente adequada à idade da criança, entra em ação essa turma do Ministério da Justiça. Todo mês, a equipe monitora entre 500 e 700 jogos. A classificação pode variar de livre a permitida para pessoas com mais de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Mas quem sempre deve dar a palavra final são os responsáveis pelo menor. A classificação não é uma censura, ela é apenas um indicativo. Cabe aos pais realmente verificar o que tem naquele conteúdo e saber, conversar com seus filhos e saber se aquilo pode ou não prejudicar. Também acompanhar, seria muito interessante se eles pudessem acompanhar as sessões de jogos e à medida que o conteúdo é apresentado, depois da sessão, para não atrapalhar a brincadeira, conversar e ver como aquilo impactou os seus filhos. É importante isso, né? E a classificação etária pode ser conferida na página do jogo na internet e também na página do Ministério da Justiça. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho . Legenda Adriana Zanotto